Música Fala rapazera beleza Vamos ver que estrelas é vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft, o filme E bom pessoal, eu estou com essa voz de roco, de morto, porque eu acabei de acordar, beleza? Então por isso que eu estou com essa voz, ok? Bom galerinha, o que aconteceu, né, que eu assisti offline aqui do servidor, né? Bom, eu vou mostrar aqui, vocês estão vendo que eu estou com algum balde de óleo, né? Petróleo, não sei nem o que é isso, tá ligado? Deixa eu tomar um gole de café E mano, vocês vão ver o que aconteceu com a minha casa Eu não sei quem foi, provavelmente não foi alguém do meu time E eu também não sei porque que alguém do time faria isso Porque mano, faz mais de 3 episódios que eu nem vou na base dos caras, nada, tá ligado? E isso, eu tenho certeza que foi feito em offline, tá ligado? Porque não pode, tipo assim, grifar a casa sem no offline O cara que faz isso, ele faz só por, tipo, zoar, tá ligado? Não sei o que, e nem faz gravando, entendeu? Então... é, dá nada, dá nada, né? É meio escroto, mas dá nada não Olha isso Olha isso que fizeram, velho Caraca, eu tentei aqui colocar alguns blocos pra ver se ele... Pra ver se saia, tá ligado? Mas não, eu vou ter que tirar tudo isso com baldes, né? Não, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou ali, vou pegar aqui... Uma madeirinha Eu tenho madeira aqui Eu tenho madeira já aqui, beleza Vou fazer vários e vários baldes, galera E vou tirar isso daqui, daqui, né? E eu vou usar isso daí como uma arma na guerra, então, galera Porque, mano, eu vou levar tudo isso de petróleo Eu vou inundar a base deles de petróleo, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui uma crafting table Beleza Vamos fazer aqui um baúzinho Vamos fazer dois, na verdade Um pra mim deixar os meus idens aqui E o outro pra mim... Guardar o petróleo, né? Bom, vamos guardar esses aqui aqui já Ok E aqui vamos guardar o resto aqui Que vamos precisar, né, velho? Nossa, quanto item O ferro eu vou ter que usar como coisa, né? Vamos guardar aqui, guardar aqui Isso daqui eu vou deixar comigo Isso daqui também Isso daqui também Cadê minha arma de plasma? Tá no baú lá dentro Quer postar quanto? Beleza Beleza Isso daqui eu posso deixar aqui Beleza Beleza, beleza, beleza Agora eu vim aqui, aqui e aqui Aqui E aqui E aqui Tá, duro que deu só 15 baldes, né? Quero ver se eu consigo tirar com 15 baldes Nem ferrando que eu vou conseguir tirar com 15 baldes Mas ok Aqui, 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 aqui Tá, eu já enchi 15 baldes Meu Deus Eu vou usar muito ferro Meu Deus do céu, cara Eita Aqui Coloca, 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 coloca Coloca, 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 coloca Meu Deus Meu Deus do céu Deixa eu pegar mais ferro Ah, eu consigo pegar meus ferros pelo menos Então tá de boa Tá de boa Beleza Vamos fazer Mais aqui Ok Ai, beleza Caraca, vai demorar muito pra pegar tudo, né? Meu Deus do céu Tira, 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 tira Tira, já encheu mais um Meu Deus do céu Quanto petróleo que deixaram na minha base Quanto petróleo deixaram na minha base E depois, os caras ainda falam que eles são a ordem, tá ligado? Não sei o que Fala que eles não favelam um servidor, nada do tipo, tá ligado? Beleza, né? Eu tenho um palpite de quem foi Mas não vou falar porque vai ficar chatos, tá ligado? É coisa de criança fazer isso Porque tudo que eu fiz, assim, de favelando, galera Foi pra ter, tipo, um conteúdo pra vocês, tá ligado? Foi pra gerar, tipo, uma guerrinha, tá ligado? Tudo mais Tudo foi combinado Ninguém teve, tipo, as caras de ficar contra o time do resenho De só eu, o Poker e o Caso mesmo, entendeu? E, meu, tudo que eu fiz foi gravando, entendeu? Tudo que eu fiz, tipo, brincando Foi gravando Nada que eu fiz aqui foi Foi, tipo, assim Sem tá gravando nada, tá ligado? Sempre eu tô gravando Então Quando eu tô brincando, entendeu? Então, velho, isso daí foi coisa escrota Na moral mesmo, foi coisa escrota E pior que a pessoa nem grava Quando ela faz esses bagulhos Mas beleza, beleza Olha o tanto de balde que eu tô, tipo, coisando, velho Meu Deus do céu Oh my God Oh my God Eu vou começar a colocar aqui no baú aqui de dentro agora Cadê? Aqui Vamos me deixar aqui dentro, então, né? Preciso de mais ferro, cara Mais ferro Vai acabar meus ferros daqui a pouco Eu acho que eu vou roubar deles daí, mano Eu vou roubar todos Todas as ferros que eu utilizar aqui Eu vou roubar de quem eu acho que é Na moral Eu vou roubar todos os ferros de quem eu acho que é, mano Porque, mano Isso aí não pode, não Mas ok Aqui, isso daqui é a minha última camada de ferro Aí eu vou ter que Tirar na raça depois, né? Vamos ver onde tem mais ainda Aqui 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 Beleza Beleza Tiramos todos 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 Beleza, né? Agora é só o tempo que faz esse negócio aqui, mano Beleza, né? Caraca Quanto petróleo Meu pai amado Meu pai amado Caraca 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 Tem que ter um pouco de paz, tá ligado? Tudo mais Tipo A galera se domina a ordem Mas tipo Favela também, entendeu? Então não tem muita lógica isso, entendeu? Velho, né? Não Complicado, entendeu? Tipo Como que o cara vai se dominar a ordem? Tipo A policial É uma ordem Só que ele não pode ir lá e quebrar uma loja, por exemplo Ele não pode ir lá e, tá ligado? Por isso ele é a ordem Mas não Os caras aqui favelam Faz tudo, entendeu? É foda Foda, foda Mas de boa De boa, de boa Vamos ver aqui Eita Por que que tem um portal Pra que vai lidar Aqui do outro lado? Caraca Meu Deus do céu Bom Nós estamos com um portal aqui pro fim, né? Que da hora, velho Vamos ver se a gente consegue matar alguns pecanos aqui Que a gente tá precisando do... Estamos precisando do... Da Infiminer Vamos ver ali Ai 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 Macei, matei, matei, matei Vamos dar uma olhada aqui O que que trampou Calça de Dima Não 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 quero nada disso É Nada demais Beleza Beleza Vamos ver se a gente consegue matar aqui por cima Aqui por cima Ai, ele é forte Ai, ele é forte Vou acabar morrendo aqui Vou acabar morrendo aqui Vou acabar morrendo Morrer, morrer Morrer Tá Depois eu vou lá E tento pegar a Infiminer mesmo, né? Que tá complicado, né? Bom Galerinha Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou tirar todo esse petróleo aqui da minha casa Vou... Vou... Sei lá Não sei se vocês querem que eu me vingue De quem fez isso Porque, mano Eu tenho, mano 99,9% de certeza de quem que é Tá ligado? Também já perguntei pra grande parte do... Da galera do outro time E todos também, tipo, concordaram Também, né? Desconfiam dessa mesma pessoa Então, velho Se vocês querem que eu faço uma... Então, o que se diz? Uma... Uma vingança aí Deixe aí nos comentários Se não, eu nem faço também De nada não Beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixe seu like, por favor, aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal É... Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue lá também Que é muito importante, beleza? E... É isso aí, galera Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui o like, por favor, aqui embaixo Que é muito importante o vídeo E pro canal E é isso aí Ah Nós